Olá, boa noite, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao nosso guardanapo da aula passada do coador de café? Hoje nós vamos pintar, ó, tirei a fita que tava aqui, ó, lembra que tinha uma fita aqui? Tirei, agora hoje nós vamos pintar a canequinha, ó, onde tá coando o nosso café, tem a caneca, tem a tábua, que é do suporte, ó, e tem o bule. Produção, solta a vinheta! Vamos fazer um detalhe, que eu acabei esquecendo, ó, o suporte, né, do café, só que aqui dentro dele, o suporte aqui, ó, é a cor do fundo, na hora eu acabei esquecendo, então, vamos passar um pouquinho de siena natural, ó. Um tiquinho de nada de branco. Agora sim, ó, o nosso coador, agora vamos para a caneca. Bom, vamos lá, então. Tanto a caneca quanto o bule, eles são no tom de branco, tá? Vamos começar preenchendo em tons de branco, vamos com um pouquinho de diluente pra correr melhor a tinta, e vamos preencher de branco. Uma caneca esmaltada, aquelas bem antiga. Essa bordinha da caneca aqui, ela é preta, ela é branca, preta, uma caneca assim, já bem antiga. Essas manchinhas aqui são os descascadinhos dela, que a gente vai pintar de preto, tá? Acompanha aí, pessoal. Qualquer coisinha aqui, manchar, alguma coisa aqui, depois a gente arruma do tom, não tem problema. Às vezes a pessoa tá pintando, ai, pintei o cafezinho, volta lá, passa o branco, passa um pouquinho de, uma misturinha de branco com caramelo e sépia. Pronto, já tá arrumado o cafezinho. Pronto, já tá arrumado o cafezinho. Vamos lá preenchendo aqui, vamos deixar essa bordinha dela pra depois, e vamos preencher aqui de branco. Pronto, já tá arrumado o cafezinho. Pronto, já tá arrumado o cafezinho. Tchau. E aí E aqui nós vamos começar fazendo umas manchinhas aqui nela, porque ele é um branco esmaltado, né? Então, a gente começa fazendo umas manchinhas, assim. Aqui onde eu deixei é preto, tá, pessoal? Inclusive, vamos pegar um pouquinho de preto e vamos fazer umas manchinhas também. Preto. Vamos estar manchando a nossa caneca. Uma caneca esmaltada. Lembra que na casa da avó tinha, né? As canecas esmaltadas, que hoje nem tem, hoje só tem imitação, né? Ah, tem algum lugar que a gente acha pra comprar, sim. Alguns lugares a gente acha pra comprar. Então, ela é um esmaltado bem antigo. Agora, vamos diminuir o pincel. Um pincel estreito e de pouco pelos. Vamos fazer essa voltinha aqui, ó, que ela é preta. Vamos lá. Cuidado pra não sujar o cafezinho. Vira aqui, ó. Vira aqui, ó. Vamos lá. Aqui ela tem um biquinho, ó. Aqui ela tem um biquinho, ó. Aqui ela tem um biquinho, ó. Vamos preencher esses espacinhos aqui que nós deixamos, ó. Não precisa ser totalmente perfeito, pessoal, que é o que fica bonito, é isso, né? Deixa eu passar um pouquinho de branco. Vou passar um pouquinho de branco aqui, ó. Aqui em cima, que ele é separado. Aqui dentro também. Aqui dentro, pessoal. Ó, na canequinha aqui dentro, onde tá caindo o café, a gente passa um pouquinho de sépia, ó. Bem pouquinho de uma limpadinha do pincel, que tá meio muito. Depois de seco, a gente vai fazer um pouquinho de fumaça aqui também. Vamos continuar aqui nas manchinhas. Deixa eu pegar o preto aqui que fica melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Aqui em cima, onde passamos o preto, a gente vai fazer uma bordinha de branco, passar um pouquinho de branco pra quebrar um pouco esse preto. Então, a gente dá uma quebradinha nesse preto. E aí 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 Aqui a gente vai subir um pouquinho desse... Esse preto, dando uma manchadinha aqui. Aqui também, ele desce um pouquinho, entra um pouquinho aqui, né? Na asinha da caneca aqui, ó. Vamos fazer agora, pessoal. O cabinho da caneca. Vamos pegar o... Amarelo pele. Aqui ele tá encostado no suporte. Aqui ele dá uma arredondadinha aqui, ó. Depois a gente arruma o fundo em algum lugar que precisar, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui é preto também. É a parte da caneca, do... Da braçadeira da caneca. Aqui. 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 Tchau. 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 Dendo uma arrumadinha aqui no fundo. E está pronta a nossa canequinha. Aqui é uma tábua, pessoal, uma tabuinha de madeira, ó, onde tá o suporte, né, do café, ó. E aqui é um fundo, o chãozinho. E esse chãozinho, nós vamos fazer um preparado de branco com amarelo pele. Eu vou fazer e já volto. Olha aqui, pessoal, o amarelo pele, ó, e o branco. Ficou um tom bem clarinho. Vamos lá preencher esse fundo aqui. A tábua deixa, a tábua é um tom mais escuro, tá? Aqui pode passar sem medo por causa da fita, que não tá. A fita não deixa passar pra lá. Agora, aqui tem que tomar cuidado, que aqui, essa parte escura, no caso, é a parede. Daqui pra baixo é o apoio, o chãozinho. Quem tiver medo de passar, medo de borrar, pode esperar secar a caneca e passar a fita aqui em cima. Aí, faz o chãozinho, tá? 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 Aí, faz o chãozinho. Aí, faz o chãozinho. Aí, faz o chãozinho. Aí, faz o chãozinho. Aí, faz isso. Tchau. Aqui, pessoal, como tá fazendo a sombra da caneca, nós vamos colocar o quê? Um pouco de sépia. Vamos dar uma sombreada aqui. Sempre limpando o pincel, tirando o excesso. Pode até passar um pouco de preto. Uma escurecidinha. Aqui também vai sombra do bolinho. Tchau. 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 um pouquinho até aqui e vamos então para a tábua amarelo-pele a fazer alguns detalhes aqui e vamos escurecer com um chocolate ó é um marrom mais claro E aí E aí E aí E aí Aqui na frente, aqui, pode até passar esse claro aqui, ó. Que é a misturinha que eu fiz de... De pele com branco. Como é a frente da tábua aqui, ó, ela é um pouco mais clara, pode até passar. Em cima a gente deixa mais escuro. Cuidado pra não manchar a canequinha. Aqui a gente vai fazendo por partes, tá? Vão fazendo por partes, pra vocês não se perderem, ó. Marrom, chocolate no caso. Ó, que ele vem até aqui. Pode passar por cima da fita, não tem problema, porque depois vai tirar. Depois tira e fica tudo certo. Então, pode passar por cima da fita. E aí 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 Bom, agora a gente vai pegar um pouquinho de sépia Vai passar nesse Nessa tábua aqui que a gente acabou de pintar, pra dar um Um tchan, não é bonito? Deu uma escurecidinha, né, lá como ficou melhor Um tchan, não é bonito? Amém. Amém. Certo, pessoal? Aqui, pessoal, onde eu passei o claro aquela hora, aqui nós vamos deixar ele mais escuro. Pode passar até um pouco de preto. Aqui perto do cabinho aqui, ó. Vamos escurecer, porque a jarra tá fazendo sombra. A caneca tá fazendo sombra pra este lado aqui, ó. Aqui também, na tábua, vamos passar o sépia aqui. A gente vai vir com esse preto aqui esfumaçando. E passa aqui neste pedaço também. Vamos passar um pouquinho de... De pele... ... 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 Certo, pessoal? Aqui pode até frisar ele de preto. Vai aparecer mais um pouco. Então, aqui é a sombra, ó. Aqui é a sombra da caneca. Terminamos a nossa tábua. O bule, pessoal, é igual a caneca, tá? Mesmo tom, branco, o cabinho é igual, ó. É tudo igual. Branco, ó. Tem os detalhes aqui onde vai ser preto, tá? O cabinho é a mesma cor daqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou adiantar o vídeo, eu vou correr o vídeo e vocês me acompanham aí, tá? Não tem erro, pessoal. É igualzinho. Vocês vão fazer o que? Vocês vão pintar de branco ele inteiro, preencher todo de branco. Aqui, essa tira vocês podem fazer de preto, ó. Tá? Vocês vão preencher todo de branco, menos essas manchinhas, ó. Igual eu fiz na caneca. Mesmo processo, tá? Igualzinho, mesmo processo. Aí, depois a gente vem pintando as manchas de preto. E a tampa é a mesma coisa. A alcinha é igual de madeira, mesmo tom. Eu vou adiantar o vídeo. Vocês acompanham aí. Olha aí, pessoal. Já dei o fundo de branco. Agora, vamos fazer as manchinhas pretas. É igual a caneca. Não tem segredo. Aqui eu não deixei, mas vamos fazer uma mancha, ó. Ó, pra vocês verem como não é difícil, ó. Puxa fininho pra cá, ó. Ó. Certo? T gasto? T gasto? T gasto? Certo? T gasto? Obrigado. Obrigado. Minha mão está muito boa hoje, com dor na mão. Obrigado. 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 Uma pintura bem rústica. Vamos passar um pouquinho de sépia aqui embaixo pra fechar. Pessoal, aqui, vamos fazer um pouquinho de fumaça saindo aqui, ó. Um pouquinho de branco no pincel, dá uma limpadinha, já tá seco, ó, então, vamos, ó, bolear um pouquinho de fumaça aqui, ó. E aqui, ó, a fumacinha tá saindo daqui do café, ó. E esse cafezinho eu ofereço pra uma amiga muito especial, ela pediu pra que eu pintasse uma xícara de café pra ela. Eu pintei uma caneca de café, ó, não foi uma xícara, não, foi uma caneca. E essa pintura eu dedico pra Ruth Andrade, minha amiga do coração, muito especial pra mim. Ruth, essa pintura é pra você, tá? Vamos tirar a fita agora pra ver, pessoal? Aí, vocês tiram depois de seco, tá? A minha aqui já tá seca. Só fiz o cafezinho agora. Ó, vamos tirar pra vocês verem, eu vou erguer o suporte aqui, pra vocês verem como ficou um todo, ó. Olha aí como ficou o nosso guardanapo. Uma tela no guardanapo. Hum, uma tela no guardanapo. Bom, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! E aí Obrigado.